É um jogador que nós conhecemos muito bem, lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição, com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecíamos-o muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que, quando chegasse aqui, o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinámos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando. Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores. E é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também. Chegou aqui de um clube que ganhou títulos. Tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador, um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola. Ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovanni. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje. Conseguiu, pelo menos, dar alguns o respeito. E disse pelas palmas quando saiu. E é que estes jogadores precisam, estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles mais, como eu, mais chatos. Aqueles jogadores que são aqueles adeptos mais chatos, que nunca estão contentes com nada. Porque também há desses torcedores. Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5, 3, 2 ou em 3, 4, 3.